No vídeo de hoje, a gente vai limpar esse ralo e eu vou estar trazendo pra vocês uma dica bem legal, tá bom? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Leita, do canal de Bem Com a Vida. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? No vídeo de hoje, eu vou trazer uma dica pra você bem legal, gente. Pra você fazer aí no teu ralo, você sabe que durante a noite tem algumas baratinhas que entram pelo ralo e fica aí, ó, circulando pela casa, tá bom? Então, a dica de hoje, ela é bem legal pra você fazer. Você vai usar algo que você tem aí na tua casa, você não vai precisar gastar nada e você vai ficar livre aí, ó, desses insetos que fica aí, ó, passeando durante a noite, né? É bem isso que acontece, gente. Então, o que você vai fazer? No ralo do banheiro. Então, gente, aqui é o ralo do banheiro. Vou tirar isso daqui, ó. Olha só, gente. Antes de você fazer isso que eu vou estar mostrando pra vocês, vocês dão uma limpada nesse ralo, no ralo do banheiro de vocês, claro, né? Aqui eu vou estar usando, ó, uma escova e vou estar fazendo isso daqui, gente, ó. Olha só, como que fica sujo. Essa sujeira aqui é resto de gordura do corpo. Sabonete, pele, shampoo, condicionador e vai acumulando tudinho aqui, gente. Então, a gente vai primeiro limpar esse ralo, tá bom? Ó, só de você passar a bucha já dá uma boa limpada, ó. Gente, essa limpeza aqui, de vez em quando aí, ó, você precisa fazer no seu banheiro, né? Aí você vai falar assim, Ai, que nojo. Verdade, gente. É bem nojento mesmo, tá bom? Prontinho, gente. Dei uma limpada no ralo, assim. É uma improvisada, tá bom? Mas você, quando você for fazer, você limpa bem direitinho. Então, o que você vai precisar? Uma garrafa pet, gente, ó. Você vai colocar uma garrafa pet. Vai marcar aqui, assim, ó. Onde você vai cortar aproximadamente, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai cortar isso aqui. Então, você vai fazer um círculo pra ver a medida da garrafa e a gente vai cortar. Prontinho, gente. A primeira parte já tá pronta, ó. Olha aí. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, tá bom? A segunda parte, a gente vai lá pro fogão, gente. É isso mesmo. Você vai pegar um garfo ou algo que tenha ponta fina e você vai esquentar aí na tua chama do fogão e vai fazer vários furinhos igual eu tô fazendo aí, ó. Olha só, gente. Você vai fazer em toda a extensão do teu ralinho, tá bom? Que é esse pedaço de garrafa pet. Você vai fazer isso em toda... Em toda a extensão aí desse pedaço de garrafa. Se você não quer usar um garfo, você pode usar uma chave de fenda fina ou qualquer outra coisa pontiaguda, gente. Eu preferi o garfo que ele já faz quatro furos de uma vez só. E na tampinha também você precisa fazer os furinhos, tá bom? Olha só, gente. É muito fácil. Aí, esse garfo aí você pode guardar pra quando você for fazer outros, tá bom? Fiz os furinhos. Cortei no tamanho que tá certo do ralo. Agora, eu vou encaixar ali, gente. E esse ralo aí, ó. De pet. Ele vai segurar aí, ó. Sujeira, fio de cabelo, resto de pele. E vai evitar que a barata entre no seu banheiro e fique aí, ó. Circulando durante a noite, gente. Principalmente agora no verão que ela sente calor e sai voando pra tu quanto é lado, gente. Essa dica é bem legal não só pra barata mas pra formiga e outros tipos de insetos que possam entrar na tua casa, tá bom? Olha só como é fácil, gente. Fica uma espécie de funil, né? Que vai filtrar aí, ó. Toda a sujeira e não vai deixar nada de inseto entrar no seu banheiro. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado, tá bom? Se quiser, se inscreva. Então, gente. Tchau. Fui. Fica com Deus. Tchau.